Nós estamos hoje com mais de 500 quilômetros de recapeamento de Uberlândia. Por exemplo, nos últimos anos, em torno de 80 quilômetros de ruas que não tinham asfalto, receberam asfalto. E vamos continuar assim até o fim. Eu acho que o Uberlândia merece o trabalho bem feito, com respeito e respeito às pessoas. E isso é dever do administrador fazer isso. É valor de 3 milhões de reais, junto ao Ministério das Cidades, para viabilizar o asfaltamento, o recapeamento dessas ruas do bairro Bom Jesus. Porque a população clamava que lá precisavam realmente são ruas de paralepípedo e precisam mesmo de um recapeamento. E vamos começar agora a trabalhar por isso. Eu acho que é importante todos os bairros estarem dentro das suas necessidades, das possibilidades que Brasília nos traz para poder estar fazendo. E a Prefeitura também, a gente poder estar ajudando a todos os bairros.